Música Você sabe Cressolanda, Forever 21? Não. Nunca tinha nem visto. E se eu te dizer que ela é igual a uma de uma marca italiana? ADG? DG, Dolce & Gabbana. Ah, sim, sim, sim. Mas não tem nada a ver, né? Isso é legal ou não? Ajuda bastante, né, a vender. Uma coisa mais chique, um nível mais alto. Eu acho que é o que eles buscam, mas pra mim... É mentira, tchutchu, é mentira. Irá, tchutchu, é mentira. Ah, meu Deus, né? Uma oportunidade. Você tá vestindo alguma coisa que pareça com a original. No meu caso, não tinha ligado a tempo. Existem algumas empresas que eventualmente usam, utilizam isso, mas a gente não sente, não sente muito. De onde veio o nome Liberty? Procurando que nomes, que nomes, que nomes. Eu gostei do nome. Eu não sei dizer muito nesse sentido porque o dono não falou pra mim. Ele achou, assim, mais simpático a abreviar. Mentira, tchutchu, é mentira. Engraçado, Liberty é um nome de uma tecelagem muito famosa na Inglaterra, de florais, né? Ah, é? Há poucos anos atrás esses casos eram isolados, né? Tinha muito pouco. Hoje, quando você presta atenção nisso, você começa a visualizar que existem alguns casos, né? É mesmo. Foi uma inspiração? Mas não, pior que não. Não. Você conhece a Alexa Demacuim? Já ouvi falar, já. Quando você faz o registro da tua marca, você tem o direito de utilizá-la toda no território nacional. Tem algumas exceções. Existem as marcas de alto renome. Eu tenho uma marca que é tão conhecida perante o público em geral que ela acaba tendo a garantia de exclusividade em todas as classes. Se eu te falar que esse cara é um dos motivos mais importantes do mundo... Que bom! Isso você é! Isso você é! É um dos caras mais top, hein? Ninguém vai poder abrir um restaurante Coca-Cola ou uma loja de roupas Coca-Cola, porque essa marca é realmente de alto renome. Todo mundo conhece? Associa muito à marca, né? Qual marca? Acho que é melhor não falar a marca, né? Melhor falar da Mestre Kim, né? Nesse caso, marca notoriamente conhecida pode sim vir aqui e discutir. Então ela pode tomar providências para notificar para que se abstenha, pode pedir a nulidade desse registro. Aqui no Borretito tem muitas lojas com nome de gripes famosos, parecido com o nome de gripes famosas também. Por quê? Não sei. Não reparei. Tem? Sempre tem algum esperto que olha, vai viajar e olha e fala assim, nossa, vou fazer o registro. Eu imagino que eles levam, quando desenvolvem a marca, quando tentam se utilizar desse artifício, provavelmente eles estão pensando em... Buscar o produto que tem na outra loja, querendo buscar o preço, a qualidade da outra loja. No market share que já existe, né, dessas marcas. Antes de fazer o registro naquela junta comercial competente, você tem que procurar ver se aquela razão social já existe na junta comercial. Porque senão a junta também nega o registro por conta de um nome similar. Eu acho que esses nomes são mais de coreanos. Independente de ter o registro da marca no país, ela pode pleitear os direitos e que alguém se abstenha de utilizar essa marca. A razão social aqui é da empresa que já tem mais de 10 anos, é Platini. Essa razão social não necessariamente é o nome da marca, ela é o nome da empresa. Você foi na frente e patenteou aqui no Brasil. Eu coloquei. É patenteado. Quando o cliente estrangeiro vem para o escritório e procura, a primeira coisa que a gente faz é abrir a empresa no Brasil. Segunda instrução, ver como é que está a situação da marca no Brasil. Se tem algum registro, quem fez esse registro. Isso passava despercebido. Através da sua matéria que a gente está recebendo essa informação que é uma coisa um pouco maior. Tem empresa que protege a marca, que é importante. Tem muitas outras empresas que não fazem esse trabalho. Muitas vezes isso demora. Eu dependo de uma decisão judicial, a outra parte pode recorrer. Tudo isso pode acontecer. A Samambaia também ajuda bastante ali. A gente para ali. São atitudes individuais, empresas individuais. Se fizer alguma coisa correta ou não correta, elas assumem o ônus disso. Isso aqui é uma obra de arte. Vestir o McQueen nunca mais esquece. Estiloso, né? Na verdade. Não, não é? Obrigado. Se inscreva em Landis. Com licença para o canal. Se inscreva no canal. Tem uma música, mas não se esqueça. Se inscreva no canal.